E aí gente, hoje a gente vai falar sobre o filme Black Sheep ou Ovelha Negra de 2006, que é um filme muito trash. É um filme daqueles assim, muito ruim, muito, muito ruim, mas dá uma certa diversão. A história se passa com dois irmãos. Na infância, o Henry era muito apegado ao pai e queria ser fazendeiro como pai e tratava das ovelhas, juntava as ovelhas, esqueci o nome, mas ele fazia aquela coisa lá de juntar as ovelhas. E o Angus sempre foi um irmão mais velho, um pouco invejoso, e tinha muita, muita inveja da relação do pai com o Henry. Aí acontece um acidente, infelizmente um acidente trágico com o pai deles, que começa a mudar tudo na vida deles. E o Henry sempre gostou muito de ovelha, até que o irmão dele resolve dar uma brincadeirinha com ele de mau gosto, fazer uma brincadeira imbecil, e faz ele ficar com uma fobia muito, muito grande de ovelhas, que ele teve que se tratar com terapia, se mudou da fazenda quando era criança por causa disso. Enfim. Dito essas coisas, o filme passa para a vida adulta, e vem o Henry tentando se recuperar dessa fobia dele, ele vai na fazenda tratar algumas coisas também com o irmão, e acaba descobrindo que tem umas coisas muito estranhas por lá. E ele passa muito sufoco por causa das ovelhas. Mas, ao mesmo tempo, ele descobre que tem uma coisa estranha acontecendo, que eles estão transformando as ovelhas, de maneira indireta isso aconteceu, mas eles estavam transformando as ovelhas em ovelhas assassinas. E as ovelhas mordem os humanos, e os humanos viram ovelhas gigantes. Então é um filme muito parecido, tipo o Tusk, assim, aqueles filmes bem trash mesmo. E é muito engraçado, porque é bem filme dos anos 2000, que é muito ruim, os efeitos são ruins, é muito engraçado. Essa é real.